Fala aí pessoal, sou eu, POA27, e esse aqui é o segundo vídeo de Minecraft 1.7.2, sem mods, Vanilla. E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu tô bem, eu saí lá da casinha da bruxa, vim dar uma explorada aqui por essa área, eu encontrei essa caverna, né pessoal? Ih, tem um Enderman ali, eu não quero olhar pra ele, e tem um zumbi ali também. Bom, eu não vou vir pra cá agora, eu vou aproveitar que ainda é dia, e vou procurar ovelhas, né pessoal? Porque eu tenho que fazer minha cama, que eu ainda não fiz. Eu ainda não consegui encontrar ovelhas, né? Eu não joguei mais depois do último vídeo, e como eu falei, essa série eu vou gravar tudo o que eu for fazer, pessoal. Eu não vou cortar os vídeos, eu vou tentar gravar continuamente. Beleza? Então vamos ver se a gente encontra alguma ovelha por alguma dessas áreas. A casinha da bruxa é logo ali na frente, eu me lembro bem do caminho, por causa dessa coisa voando aqui, né? Dessa ilhazinha. Então, vamos ver se eu encontro alguma ovelha. Olha, três. Logo, três. Que beleza. Vamos vir aqui. Então, pessoal. Enquanto... Vem cá, dona ovelha. Desculpa, mas eu vou ter que te matar. Cadê? Ah, tá aqui. É... você também. Desculpe, dona ovelha, mas... Eu preciso de uma cama. Beleza. Eu não vou matar aquela outra lá, eu vou deixar aquela lá viva. Então, pessoal. Eu atrasei um pouquinho nos vídeos aí, né? Como vocês podem reparar. Porque, pessoal. Eu tive alguns probleminhas com a minha voz e com o dente e tudo mais. E eu fiquei meio ruim aí, mas... Agora já estou de volta. Né? Mas... Tudo bem. Então, agora vai continuar os vídeos. Eu vou continuar a série do DNS. Para quem não viu o vídeo da montanha-russa que eu postei lá. Tem o save lá para quem quiser baixar e tal. Mas eu comentei sobre isso. Que eu vou continuar a série 162 do DNS. Que eu tinha gravado um vídeo para postar na semana passada. Mas deu problema no início do vídeo. Não sei o que aconteceu. Que eu acabei perdendo ele. Mas... Então, ficou cortado o vídeo. Então, eu preferi não postar. Beleza, pessoal. Que eu estava explicando como fazer o carrinho de cortar... Como é que fala? Trigo, né? Mas tudo bem. Então, aqui por enquanto, pessoal. Agora eu já tenho uma cama. Eu já posso fazer uma cama, né? Lã. Madeira. Cama. Beleza. E... Deixa eu ver onde é que eu vou colocar essa cama. Posso colocar a cama aqui, assim, né? Não. Aqui. Pronto. Beleza. Aqui está tranquilo. Tá. Beleza. Minha cama está aqui. E eu tinha deixado cozinhando alguns ferros, né? No último episódio. Beleza. E agora eu vou fazer o que, pessoal? Eu vou fazer a primeira coisa de ferro. O que eu vou fazer vai ser... Um peitoral? Não. Vai ser uma picareta. Beleza. Não é uma enxada. É uma picareta. Uma picareta. E eu tenho uma picareta de ferro. E eu vou fazer também... Uma espada de ferro pra mim. Beleza. Agora eu estou um pouco mais... Protegido, né? Pode-se dizer assim. Já está anoitecendo de novo. E vai começar aquela luta contra os milhares de mobs que tem por aqui. E por ali, pessoal, parece ter uma floresta, né? Uma floresta... Talvez daquelas florestas tropicais. Não sei. Vamos dar uma olhada lá. Eu vou deixar essas coisas aqui. Bom, o que eu estou levando aqui... O máximo que pode acontecer é eu perder tudo, né? É. Eu não quero perder minhas coisas. Mas vamos lá. Vamos tentar. Ah, um creeper. Uma caveira. Eu não sei agora se essa floresta é menos perigosa. Vamos. Vamos por aqui. Beleza. Zumbi vindo ali. Outro aqui. Ah, vamos começar a luta. Sai daqui. Beleza. Beleza. Creeper. Sai. Beleza. Morreu o creeper. E vamos lá, pessoal. Vamos continuar desbravando esse lugar. Olha, uma floresta... Olha, uma floresta... Daquelas... Árvores branquinhas que eu esqueci o nome. Birchwood, eu acho. Birchwood. Sei lá. O creeper explodiu atrás de mim. Eu nem me liguei, hein? Beleza. Vamos continuar por aqui, pessoal. Ah, caveiras... Caveiras são perigosas. Hum, três caveiras. Nossa. Vamos fugir daqui, rápido. É, pessoal, tá dando essas... Ah, sai, creeper. Sai, creeper. Caveira, morre. Morre, morre. Morre. Beleza. Sobrevivemos. Vamos comer um pouquinho aqui para recuperar um life. E vamos continuar, pessoal. Eu quero encontrar um lugar tranquilo para viver e para a gente começar a construir a nossa... a nossa vida aqui no nosso Minecraft, né? Caramba, pessoal. Tá bem... bem sinistro isso aqui. Olha. Parece ser uma árvore grandona, né? Ou é mais uma... Ou é mais uma... Roofed Forest. Roofed Forest. É isso mesmo. Roofed Forest. Mais uma. Bom, tá chegando na metade da noite, né, pessoal? A gente já andou bastante coisa. E eu fiz a cama e larguei para lá, né? Bom... Eu acho que está na hora de voltar para casa. Ou vamos continuar explorando. Vamos continuar explorando, né? A gente já veio até aqui. A gente já andou para caramba. A gente tem uma floresta inteira para atravessar de volta e a noite não é muito legal. Olha. Os zumbis agora, pessoal, eles enxergam de longe para caramba. Olha de onde que esse zumbi está vindo atrás de mim. Ele estava lá do outro lado. Ele está vindo aqui já, ó. Vem cá, seu zumbi safado. Morreu. Ah, pessoal. Deixa eu mudar isso aqui. Espera aí. Opções. Vídeo. Que rápido. Pronto. Agora vai ficar mais fácil, né? Acho que vai travar menos. Esse lugar aqui é legal, hein? Mas eu acho que aqui não é um bom lugar para a gente ficar. Vamos sair daqui rápido. Vaquinhas. Creeper. Vem cá, Creeper. Vem. Vem, vem, vem. Nossa. Tomei um pouquinho de dano. Não foi muito. Beleza. Vamos pegar essa terra aqui. Olá, vaquinhas. Mu, mu, mu pra você. Mu, mu, mu pra você. Vem cá, você também. Cadê? Alguma coisa... Nossa. Exército de esqueletos me atacando. Ah, briga de esqueleto se mata aí, seus mané. Vamos ver qual vai morrer primeiro. Ah, esse daqui morreu primeiro porque eu já tinha acertado ele uma vez. Beleza. Beleza. Menos dois esqueletos. Menos uma vaca também. E vamos continuar na caça aqui, né, pessoal. E eu não vou desanimar. Beleza. Vamos continuar aqui, pessoal. Vem cá, vaquinha. Beleza. Menos uma vaquinha. Zumbi, eu sou foda. Ai, droga. Droga, eu vou morrer. Hum, minha espada quebrou. Minha espada quebrou. Beleza. Deixa eu botar a espada de ferro. Pronto. Agora eu quero ver vocês virem tirar uma comigo, seus bichos. Safado. Ai. Bom, eu tava vindo por aqui, né, pessoal. Olha, tem umas montanhas... Geladas. Ali naquela direção. Interessante. Porquinhos e uma aranha. Quanto tempo que eu não vejo uma aranha. A gente fez esse trajeto todo sem ver nenhuma aranha. Qual a dificuldade que tá isso aqui? Dificuldade normal. Vamos jogar no difícil, pessoal. Vamos ver se a gente vai morrer. O que é aquilo ali? Ah, um Enderman. Que susto. Eu vou te tacar na lava, Creeper. Beleza. Não levei dano, hein. Não levei dano, hein. Então, pessoal... Eu vou tentar fazer aquele esqueleto ali e matar esse Creeper. Que Creeper muito doido, hein. Então, pessoal. Eu vou tentar fazer aquele esqueleto ali e matar esse Creeper. Ah, droga. Zumbi atrás de mim. Deixa eu correr daqui. Tenho que comer alguma coisa. Beleza. Vambora. Tá começando a amanhecer. Isso é um bom sinal. Isso é bom. E aí, porquinho? Beleza, cara? E o negócio é esquivar das flechas, pessoal. Sai no Matrix. Ai. Droga. 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 Morreu. Beleza. Bom, eu tô com a fome cheia. Tem dois Creepers ali. E um Zumbi. Olhae para o Enderman. O negócio agora é não tirar os olhos dele. Droga. Não acredito. É, que legal, hein, pessoal. Eu fui para lá longe. Eu perdi tudo aquilo lá que estava comigo. Que maneiro. Bom, vamos pegar essa madeira. Essas coisas que estão aqui, né? Quem mandou eu colocar o jogo no difícil, né? E... Não tenho como... Eu nem me lembro onde é que eu estava. Não olhei no F3. Agora já era, né, pessoal? Bom, nem a casa da bruxa. Eu acho que eu ainda me lembro onde é que é. Deixa eu ver se eu encontro a casa da bruxa. F3. Vamos procurar. 116. Então é pra cá mesmo. Bom, vamos descer por aqui. Bom, pessoal, eu tomei um prejuízozinho já, né? Logo de início. Então, a partir de agora, eu pretendo não morrer mais. Então, vamos ver, né? Eu morri no segundo episódio. Bom, é isso, né? Não teve jeito. Eu morri mesmo. Acabei de morrer. Vida. Ó, vida. Ó azar. Né? 116. 116. Ele vai pra cá. Pra cá. 66. 547. 7. 7. Sim, sim. Eu já tô perto. Já reconheço aquilo ali. A casa da bruxa naquela direção ali. Aqui as ovelhas onde eu tinha encontrado a lã. É, beleza. Bom, pelo menos a nossa casa a gente encontrou de volta, né? Então eu vou voltar pra lá. E, pessoal, vou ter que fazer picareta de madeira de pedra de novo, né? Isso se eu tiver alguma pedra ali dentro do baú. Não me lembro se eu tenho. Bom, de qualquer forma. Vou ter que fazer picareta. Vou ter que fazer um monte de coisa. Porque até eu chegar lá onde eu tava. Depois que eu andei praticamente a noite inteira. Eu... Os itens já vão ter sumido. Então nem vale a pena eu me arriscar de ir até lá e depois tentar voltar de novo. Bom, perdi 10 níveis. E perdi um monte de item. Ah, que legal. E comida pra caramba. Nossa, eu perdi um monte de coisa. É. Triste. Trágico. Bom, tudo bem. Vamos lá. Vamos recomeçar. Aqui. Vamos cozinhar essa carnezinha. Vamos fazer uma picareta. De pedra. Acho que eu vou fazer mais uma, hein? Ou mais duas. Vamos fazer mais duas As picaretas. Beleza. E aqui. Vem pra cá. E eu vou fazer também uma espada de pedra, né? Pra garantir, né pessoal? Vamos evitar problemas. E beleza. Deixa eu terminar de cozinhar a minha carne aqui. Faltam só duas. Beleza. Beleza. Então pessoal, eu vou minerar agora. Vamos aproveitar aqui. A primeira morte foi em vão, né? Aquela morte idiota. Mas tudo bem. Vamos procurar agora um pouco de minérios. Vamos ver o que nós encontramos por aqui. E vamos tentar ir pro Nether assim que possível, pessoal. Eu quero construir a minha casa de blocos de quarto. Então eu vou ter que ir pro Nether assim que der. Então eu vou começar a minerar aqui. Então pessoal, eu vou descer aqui até mais ou menos a altura 36, 26. 36 é uma boa. Aí eu vou fazer uma volta. E vou continuar descendo até o nível 11, tá? Então aqui, olha. Como vocês podem ver, eu tô no nível 41 agora. Ali é o 40. Aqui é o 40. Então. Beleza. Vamos continuar descendo até o 33, 26. Quero ir até o 26. Aqui é o nível 26. Então aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou quebrar aqui. Assim. Beleza. E aqui eu vou continuar descendo. Beleza, pessoal. Agora a gente tá aqui no nível 11. E essa é a altura que eu gosto de minerar. Né? Aqui nós ficamos mais ou menos no mesmo nível das poças de lava. Né? A gente vai pegar elas mais ou menos na altura do nosso pé aqui. Então eu vou abrir aqui um bloco de... Um espaço de nove. Daqui a pouquinho eu vou ter que subir pra pegar madeira. Pra poder continuar minerando aqui. Olha só o que eu farei, pessoal. Olha onde é que tá... A poça de lava. Bem... Na altura dos nossos pés. Certo? Bom, aqui lava pra mim não tem muita utilidade a não ser pra fazer obsídio. Então, deixa eu ver. Ou então pra fazer uma proteção pra minha casa. Já que eu tô jogando no edifício, né? Falar nisso, pessoal. Eu vou mudar isso. Eu vou colocar no normal. Normal. Vamos manter no normal, né? Já que é pra gente construir. Vamos manter no normal. A gente já se ferrou uma vez no edifício. Então vamos lá. Ali já tem redstone. Tem mais ferro aqui do lado. Então... Deixa eu continuar aqui me protegendo. Segurando shift. Pra não cair dentro da lava. De bobira. Acho que eu tô me arriscando demais aqui. Mas... Tudo bem. Por ali parece ter uma caverna, né, pessoal? Vamos ver. Beleza. Vamos ver o que que tem aqui dentro. Ferro. Vamos ver por aqui sim. Devagarzinho. Eu bati com tudo na pedra, né? Beleza. Vamos ver aqui. Aqui tem água. Redstone. Carvão. Mais lava. Bom, por enquanto ainda não vi ferro. Nem diamante. Ferro não. Ouro. Ferro eu já peguei alguns, né? Deixa eu subir. Isso. Vamos lá. Aguinha. Deixa eu subir. Eu tenho que comer alguma coisa pra mim. Garantir aqui de não morrer. Beleza. Deixa eu trocar essa picareta de mão. Porque eu tenho o costume de usar picareta aqui no botão número 2. Então toda hora eu fico apertando o botão número 2 por causa da picareta. Tô sem tochas aqui, pessoal. Vamos lá. Beleza. Não tem mais nada aqui. Não. Então vamos descer. Opa. Cuidado pra não ir pra dentro da lava. Tem ferro ali do outro lado, hein, pessoal. Hum. Tenta pegar aquele ferro. Beleza. Ó, bom. Muito bom. Muito bom. Ferro pra todo lado. E redstone não dá pra tirar com picareta de pedra. Então deixa essa redstone aí por enquanto. É, não tem mais muita coisa aqui. Ali pelo menos não. E pra lá, será que tem alguma coisa, pessoal? Ferro. Opa, isso é muito bom. Ferro. Mais ferro aqui. Poxa, eu fiz uma picareta de ferro. Eu não usei nada, né? Nem usei ela, praticamente. Opa, 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 opa. Essencia. Deixa eu pegar esse ferro aqui. O negócio é não olhar pro Enderman, pessoal. Não olhou pra ele, tá tranquilo. Hum. Aqui é um espetão de carvão. Eita. Nada de muito mais. Interessante por aqui. Opa, tem uma subida. Vamos ver onde é que a gente vai parar, né, pessoal? Bom, deixa eu voltar enquanto eu ainda lembro do caminho. Por aqui. Essa escuridão... Espero que não fique muito escuro o vídeo. Beleza. E vamos subir, então, pessoal. Vamos voltar lá pra casa. Eita. E a noite. E a luz. Tá no céu, hein? Nossa casa tá ali. Vamos ver se tem algum... Perigo. Não. Beleza. Nada pra nos explodir, nem tentar nos matar. Pelo menos por enquanto. Espero que não tenha nenhuma bruxa dentro de casa. Beleza. Voltamos pra casa. Então vamos dormir a primeira noite, né, pessoal? Ah, que legal. Pronto. Pronto. Primeira noite dormida. Então vamos... Coletar esse minério aqui. Vamos aproveitar ele. E eu vou fazer o que, pessoal? Eu vou fazer mais... Um... Dois... Três... Quatro... Quatro... Fornalhas. E essas quatro fornalhas, eu vou colocá-las bem aqui. Olha uma bruxa ali. Eu vou tentar matar ela. Espero não morrer. Bom, pelo menos o ferro já tá lá. Eu já marquei meu spawn. Então não tem problema. Eu posso morrer agora. Mas eu não quero. Eu não vou morrer. Eu vou matar essa bruxa. E eu não vou morrer. Ela vai começar a me tacar poção. Ah, que merda. Agora ela joga poção de dano. Droga. Droga. 21 segundos. Eu vou morrer. Que droga. Morri. Não. Eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Ah, beleza. Eu não morri. Força da mente, pessoal. Viram? Essas bruxas são muito indigestas, pessoal. Pô, encontrar esse bicho com mais de um mob perto é horrível. Muito difícil. Essas poções que elas ficam jogando aí. Nossa, é muito complicado. Ah, que saudade do Timber. Arrancar uma árvore inteira numa machadada só era tão bom. Pegava aqui. Pof. Caiu tudo. Uh, coisa linda. Mas já que não tem, né? Então, corta, 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 corta a madeirinha. Então, pessoal. Eu vou começar a preparar o material para fazer a minha casa. Pelo menos parte dela, o início dela, né? Porque eu vou modificá-la bastante. Até ela ficar do jeito que eu quero. E eu estou, pelo que eu estava pensando, pessoal. Eu vou fazer uma casa meio que estilo moderna. Eu não vou fazer o que eu... Por exemplo, o que eu fiz na minha série 162. Que foi uma casa lá no... Dentro da montanha, né? Eu aproveitei a montanha para construir a casa. E no caso da... Minha casa do 147. Eu fiz tipo um chalézinho. Então, dessa vez, eu vou fazer uma casa moderna. Vamos ver se vai ficar legal. Olha, tá? Esses saplinizinhos. E para lá, continua sendo mais um monte de... Pântano. Beleza. Então, vamos para lá. Maçã. Maçã é bom. Maçã eu gosto. E aqui na entrada da minha mina, pessoal. Eu vou construir aqui em cima. A minha casa. É. Vai ser ali em cima. Aqui embaixo é a mina. E ali em cima vai ser a casa. Posteriormente, vai ser o início da cidade também. E aqui vai ficar legal. Porque eu vou ter um espaço de água bacana aqui. E dá para eu fazer tipo um porto. Então, eu vou construir... Vou começar a construir por aqui. É. Vai ser por aqui. Então, já está decidido, pessoal. Eu vou começar... A construir... Aqui. Minha casa. Então. Eu vou... Ter que pegar muito material. Vou pegar muita pedra. Vou pegar muita coisa. Então, eu vou tentar mostrar o máximo que eu puder disso para vocês. Como eu falei no início do vídeo. Então, pessoal. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Só vou... Antes de encerrar ele. Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui minhas... Quatro... Fornalhas. Beleza. Por enquanto, eu vou botar duas para trabalhar. Eu vou fazer um pouco de pedra cozida. Pedra lisa, né? E eu vou fazer alguns tijolos para começar a construir minha casa. Então, pessoal. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado de ver eu morrendo pela primeira vez aí no Minecraft 1.7. E... Vamos ver se eu consigo não morrer mais agora, né, pessoal. Vamos tentar sobreviver o máximo possível. Né? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que, se gostou do vídeo, clique em gostei. Adicione seus favoritos para dar aquela força na divulgação do canal e do vídeo. E é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima. E... Tchau!